Música Música Há 30 anos passado morava em Mostadinha No meio de tanta gente não conheceram o céu minha Hoje eu moro em Olinda, o povo me adotou Me chamou rainha do povo, o povo é meu amor 30 anos passado morava em Mostadinha 30 anos passado morava em Mostadinha No meio de tanta gente não conheceram o céu minha Hoje eu moro em Olinda, o povo me adotou Me chamou Selma do Coco O povo é meu amor Hoje em dia tem muitos coquistas, tem muitos coquistas aí Mas a cabeça do coco é a dona Selma do Coco Eles já estão pegando além do que ela deixou E tem muitos coquistas agora Quando você se vira é coquista Mas a cabeça é a dona Selma do Coco A gente cantarolava, nós duas Parecia duas irmãs Até hoje o povo me chama dona Selma Dona Selma E eu respondo Chamava ela ali, ela respondia também Eu acredito que depois de Jacques do Pandeiro Foi Selma do Coco que colocou de novo o coco no mercado Toda essa gente nova que está aí fazendo o coco E até fora do estado, tem grupo de coco em Brasília Tem grupo de coco no Rio de Janeiro, em São Paulo Esse pessoal todo devia reverenciar dona Selma Porque foi ela a mestre que botou de novo o coco no mercado Essa é a herança dos meus pais Pai, mãe, avó, avô Eles cantavam o coco antigamente Há 50 anos, sei lá atrás, muitos anos E eu acompanhava eles E nisso eles iam por lugar de cantar E eu também pequena, mas acompanhava Aí nisso eu fui crescendo E vendo eles cantando E simpatizei e fiquei cantando Sozinha, brincando, na brincadeira, né? Porque uma mulher negra Nesse país De origem humilde Analfabeta Umbandista Discriminada Discriminada por todo tipo De religiosidade E de conceitos Que você sabe que o nosso país é cheio E ela conseguiu Trazer da sua ancestralidade A tradição na raiz de coquista Vim para a capital Então foi ela que conseguiu dar a todos os coquistas A oportunidade de mostrar o seu trabalho Na verdade é ela quem carregou a bandeira Ela carregou a bandeira Ela foi quem carregou Foi a principal pessoa Foi ela que fez acontecer tudo isso aqui no estado de Pernambuco E aí, depois da minha avó Aí surgiram vários coquistas De lá pra cá Que vem crescendo muito mais isso Mas foi ela que iniciou tudo isso Foi Selma do Coco que iniciou Que puxou todo mundo Que resgatou Aurinha do Coco Que resgatou Célia do Coco, Sila Todas elas Eu era da Pioquira do Ardo da Sé Aí eu passei muitos anos Passei 10, 12 anos Vendo tapioca Queijinho Espetinho E havia o seu vejinho Todas as coisinhas, sabe? Mas cheguei a escutar pessoas dizerem o seguinte Que Dona Selma subiu A ladeira da Sé Empurrando um carro de mão Pra cantar Coco lá em cima Pra muitas vezes ter o que vender Pra ter o que comer em casa Era muito amiga de Selma do Coco E ela também fazia tapioca, né? Ela construiu a casa dela Ela morou na minha casa Pra construir a dela também Fazendo tapioca e também cantava o Coco, né? Foi crescendo, foi crescendo E Dona Selma começou a cantar a música da Rolinha A Rolinha pegou fogo e ela subiu na vida, né? Oi, corre, corre, corre Pega, pega a minha rola Oi Hein? Oi, corre, corre, corre Pega, pega a minha rola Depois que eu comecei a cantar aqui em palco E viajando pro meio do mundo de Meu Deus Aí começou Semana do Coco, Semana do Coco Aí me batizaram por Semana do Coco O que ela tinha, que era a voz Foi Deus que deu a ela Ela é uma garganta muito boa pra cantar Antes dela falecer Ela pedia muito pra que as netas continuassem Não deixassem morrer Então, mas era uma paixão do mundo Uma paixão da gente A gente queria muito bem Muito, muito, muito bem Pra mim ela não morreu Ela está viva Era, como você via, que era algo que Era da alma, de dentro A gente dizia que tinha três estrelas Incandescentes na cultura popular aqui em Pernambuco Que era Lia Manuel Salustiano É Salustiano, né? O velho E Selma do Coco Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah ah E navio é esquerdo, mas se vê a terra Deixa eu passar com meu navio de guerra E navio é esquerdo, mas se vê a terra Deixa eu passar com meu navio de guerra Obrigado.